Essa é a nossa bandeira Quero que o amor é salvar o Brasil Que a gente segue em primeira Quero que o amor é salvar o Brasil Que a gente segue em vida E se abraça essa terra É ela que sempre vai chamar Quem põe um carinho a semente Pra alimentar a nação Quem põe um carinho a semente Pra alimentar a nação E esse é o nosso país Esse é o nosso país É por amor é salvar o Brasil Que a gente segue em primeira É por amor é salvar o Brasil Que a gente segue em primeira É por amor é salvar o Brasil É por amor é salvar o Brasil Obrigado.